Ganha a CBF e perde o Atlético, Edvaldo? Exatamente, você definiu muito bem. Até há pouco, eu conversei com o Edinaldo Rodrigues lá no Mineirão, ele falou, ah, o Caetano tem que resolver alguma coisa, se conserte com ele, a gente tem uma reunião marcada na quarta-feira, ainda não tem nada assinado, mas já é uma situação praticamente resolvida. O Atlético vai ter que ser muito assertivo para buscar esse nome no mercado. Confesso que eu não tenho informação ainda por ação de quem que pode ser. Precisa ser muito assertivo, porque, principalmente para a conjuntura atual do Atlético, onde tem a SAF, tem lá os R's, tem hoje o Sérgio Coelho que está ali à frente, e não é mais aquela figura que já foi em outros tempos, que tinha o Calil, que se parece muito com o Salon, pessoas que interferem muito no futebol, hoje o Atlético não tem muito disso, então precisa muito dessa figura do diretor de futebol. Então, eu acho que a seleção ganha sim, com certeza, até o Muricy Ramalho também falou hoje, que nessa conversa que a gente teve ali à beira do gramado, não só para mim, mas para outras pessoas também, que o Dorival tentou levar ele também para a CBF, e o Muricy falou, não tem como deixar isso aqui, foi uma cena até muito legal, porque isso aqui era o São Paulo comemorando o título. Então, eu acho que o Atlético precisa ser muito assertivo para poder trazer esse diretor de futebol. Você imagina o Afonso, quem substitui o Rodrigo? A partir do momento que o Rodrigo Caetano fala que é uma convocação, acabou a dúvida. Não tem mais dúvida. O que foi falado, que o Sérgio, ele, é um cara que vai até as últimas consequências para tentar reverter uma situação. Ele gosta muito do Rodrigo, o Rubens gosta, o Ricardo, o Rafael, o Renato, enfim. Lá no Atlético, todo mundo gosta muito do Rodrigo, e o Rodrigo faz um grande trabalho. Ele é disparado o melhor diretor de futebol que trabalha hoje no futebol brasileiro, o Rodrigo Caetano. Agora, é difícil segurar. Tem uma reunião só para o Rodrigo confirmar, não, presidente, não vai dar. A gente vai aumentar o seu salário, não vai dar. Todo mundo que trabalha no fantástico mundo da bola, que eu chamo, nesse fantástico mundo da bola, a intenção é chegar à seleção brasileira. Eu, lá atrás, quando eu comecei no rádio, eu queria chegar à seleção brasileira. Cobrir uma Copa do Mundo. Eu quero cobrir a seleção brasileira, eu quero ter Copa do Mundo no meu currículo. É assim com o treinador, é assim com o jogador, não é diferente com o diretor. Só que a instabilidade onde o Sérgio, ele, pode pegar, pode pegar e falar, Rodrigo, o Edinaldo, ele é interino, porque o Edinaldo é um presidente interino. Amanhã pode não ser mais. Entra outro e fala, eu não gosto do Rodrigo Caetano. Ah, mas o Rodrigo Caetano, ele vai se cercar, claro, de todas as garantias. Para aquelas multinhas bem altas, né? Ah, tudo. E o Rodrigo Caetano, se ele deixar, se ele vai, entra na seleção, numa semana, na outra ele sai, ele tem portas abertas em qualquer lugar. E isso não vai ser o problema. Agora, assertivo, acertar, ok. Eu liguei para o Sérgio Coelho, liguei para o Sérgio Coelho e falei, ô presidente, eu sou amigo do Sérgio Coelho há algum tempo, antes de futebol, ô presidente, para de ficar atrás de diretor de futebol. Não tem, não tem. Alexandre Matos... Tem Paulo Brax no mercado também. O Paulo Brax, o Paulo, até hoje, ele não conseguiu se firmar, é um cara... Ele fez um bom trabalho na América, no Inter, no Vasco, já não conseguiu repetir o trabalho. Para mim, esse é um nome, entendeu? É um nome. Não sei se é o nome do Atlético, mas eu disse, olha, presidente, o seu diretor de futebol está aí, aí dentro. Está aí dentro, está sentado ao lado do Rodrigo Caetano. Tem não sei quantos anos que ele está sentado ao lado do Rodrigo Caetano. Desde que ele parou, chama Vitor, é o cara que faz tudo, viaja para todo lado, acompanha o Rodrigo, acompanha todo tipo de negociação do Rodrigo Caetano. Você vai me falar, o atleta tentou isso com o Marques. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Marques caiu de paraquedas. O Marques saiu, o Marques não mexia com o futebol, estava fora. O Vitor, não. Não sou amigo do Vitor, não falei com o Vitor, falei com o presidente. Olha, o seu diretor de futebol está aí, ele chama Vitor. Em vez de sair dando tiro para todo lado e apostar, a tal da aposta que eu falo para você, vai dar certo, pode dar certo, coloca o Vitor lá que eu acho que dá certo.